Olá a todos, isso é Yille e bem-vindos! Hoje é um dia de leitura. Hoje a gente vai ler em francês. Esse é um livrinho do Théo que tem tudo a ver com a minha vida atual. Vamos descobrir essa leitura. Só o Théo não está aqui, mas os amiguinhos dele estão. Vamos lá? Primeiro eu preciso fazer uma introdução. Petit urso brin, que significa ursinho marrom, é um personagem da primeira infância. Ou seja, dos três primeiros anos de idade da maior parte dos franceses, tá? Então, já fica sabendo que é isso aí. Petit urso brin veut retrouver ses parents. Il sait que aujourd'hui il veut dormir longtemps. Il se blotit bien au chaud entre son papa et sa maman E ele diz, j'ai froid moi tout seul dans mon lit. Il voudrait que son papa soit réveillé aussi. Il le chatouille et lui demande, Eh, tu dors? Mais papa ours fait d'énormes... Petit urso brin rit. Dis donc, t'en fais du bruit! Soudain, son papa l'attrape en disant, Ah, ah, je te tiens! Prêt pour le décollage? Allez, on fait l'avion! Petit urso brin demande, Maman, tu fais la montagne? Et hop, il monte dessus. Mais, tout à coup, la montagne s'écroule. Plaf! Petit urso brin tombe. Et il rit! Il rit! Il rit! Il rit! Et voilà! L'histoire est terminée! Eu falei pra você! Essa é uma história curta, da primeira infância. Antes de a gente ir embora, eu vou te explicar algumas palavras, algumas expressões que aparecem aqui nessa história e que é provável que você não conheça. A primeira é quando ele fala Il se blotit bien au chaud entre son papa e sa mamãe. O que significa se blotir? Se blotir significa se encaixar entre duas pessoas. Sabe quando você dorme de conchinha com alguém? Tu te blotis avec quelqu'un. Tu te blotis avec ton copain, ta copine, etc. Se blotir. Essa é a primeira expressão. Olha a imagem aqui. Ele tá bem entre o papa e a mamãe. Il se blotit. Depois, eu quero te explicar a palavra chatouille. Il le chatouille. Chatouille. C'est chatouiller. Chatouiller, fazer cócegas em alguém. Fazer cóceguinhas em alguém. Então, quando a gente fala Il le chatouille et lui demande significa que o petit orcebrun faz cócegas no pai dele e pergunta pra ele. Il le chatouille et lui demande. E, aliás, eu adoro a sonoridade dessa palavra porque chatouille parece que já faz cócegas a própria palavra. Não parece? Próxima palavra. Na verdade, é uma expressão. É quando o petit orcebrun fala Dit donc. Dit donc. O que significa dit donc? Se eu traduzisse ao pé da letra eu diria Diz então. Mas não é isso, né? Dit donc é uma expressão corriqueira do dia a dia pra gente falar EITA! Seria o equivalente de EITA! Nossa! Mas você tá fazendo barulho, hein? É isso que ele fala logo depois. Dit donc. T'en fait de bruit. Eita! Você tá fazendo barulho, hein? Então, já fica aí a dica do dit donc. Tenho certeza que você vai ouvir isso em séries, filmes, não só crianças. Adultos dizem muito isso. Depois a gente tem ainda a expressão SUDAN SUDAN que significa DE REPENTE SUDAN SUDAN Ok? E pra gente terminar a gente ainda tem a expressão EOP EOP Eu uso muito essa expressão. É uma expressão onomatopeica ou seja, que ela imita um som EOP É pra mostrar que algo acontece também de forma repentina e que tem um movimento envolvido EOP EOP Evora! Espero que você tenha gostado desse livrinho e me conte aqui embaixo nos comentários o quanto você aprendeu. Aliás, se você gostou desse vídeo já aperte aqui GOSTEI e também se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e me encontre todos os dias aqui no canal do YouTube para ativar o seu francês. Merci beaucoup et à la prochaine! Tchau, tchau!